Já já vai começar o segundo tempo pra Força Jovem 3, Flecheira 0. Segundo tempo de jogo aqui do veterano, aqui da Rua Sintra. A equipe do Flecheira tem o segundo tempo todo pra empatar esse jogo, quem sabe virar. Discutindo bastante aqui no intervalo, a galera prometeu uma disposição. Pessoal, olha que virado, olha que virado. Pra bater dali, bateu, diviou na defesa, escantei lá na direita a favor do Força Jovem. Cabeceou, defendeu dela. Arrubou, tá valendo, soltou ali na direita. Parou, Bruno, não para não, Bruno. Parou, bola pra fora. Parou pra reclamar a barbaridade ali, a bola tá rolando. Tá autorizado, hein, bateu, passa por todo mundo. Só porque eu não entrevistei ele. Olha, é, Tiquem. Olha o perigo ali, olha o perigo. Tocou de três dedos na bola, extrema categoria, não tá mais comigo. Jogando fino da bola, virou lá na esquerda no lateral. Aí ganhando de três a zero, garotinho, até eu virar a cara pra tocar a bola. Toque de bola, ó, mano a mano, balançou, desarmado. Olha o contra-ataque agora, segura. Desarmado, desarmado, demorou a eternidade. Olha o perigo, gol, gol do Força Jovem. Dodô, camisa 11. Que beleza, foi lá fora começar com a galera lá, hein. Força Jovem, 4 a 0. Lá na meia a favor do Força Jovem, vai vencer nesse jogo por 4 a 0. Vai dando tudo certo hoje pra equipe do Força Jovem. Dois homens na barreira, tá autorizado, hein. Bateu aqui do lado, ó, dominou. Bateu, cortou o zagueirão ali, ó. Ih, olha o perigo, virou. Quase, quase. Boa bola, boa bola, tabelou. Olha o perigo. Defendeu. Opa, gol. Bola morreu dentro do gol, Adriano. Geminou, esse gol vai botar pomba lá no jogo aí, hein. Gol do Feixeira. Tá autorizado, hein. Bateu, bateu por baixo, defendeu, tipo, grudou firme, hein, tipo. Opa! O que que aconteceu ali, hein? Que susto, rapaz! Vai matando o coração, hein, Diego? Vai jogando o fio ali, deu o corta-lui, boa bola, boa bola, recebeu, saiu o Tico, defendeu, defendeu o Tico... Ó, arrastou, vai bater dali, fatiou, vai bater? Prensou, defendeu o Tico, quase, quase surpreendeu, hein? Olhou pra lá, tocou pra cá, vai tocando a bola, vai gastando tempo, a equipe do Força Jovem vai vencendo esse jogo por 4x1, vai tocando a bola no lugar perigoso, né? Marcação tá em cima, tá adiantando a marcação da equipe do Frechino. Mas vai sendo envolvida, vai bater dali? Boa bola, boa bola, bateu! Defendeu o Deco! Bateu! Bola lá pra fora! A galera já tava gritando, ele deu um tapa de má vontade e perdeu o gol, a equipe do Força Jovem. Olha o prejuízo agora, ó, vai pra lá que eu vou pra cá, bateu! É! Gol! O futebol pune, hein? O futebol pune! Maurício 17, largou-lhe o canudo pra cima do Tico! Música 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 4x2, hein? 4x2 forçar, jovem! Dependeu, deco! Se a equipe do Fleixeira faz um gol agora, esse gambo vem abaixo. Nossa, eu tô aqui no meio, hein? Vai bater dali? Bateu! Tá valendo. Bola, boa, boa! Cortou o zagueiro, olha o contra-ataque agora, ó. Soltou de calcanhar ali, ó, levantou a cabeça. Ih, perdeu! Perdeu, vai bater dali? Bola pra fora! O jogo vai ficando lá e cá, 4x2. Tem força ali o grandão, camisa 17, Maurício, ó. Eita, formiga abandou ele. Tá valendo isso tudo. Mano a mano. Bateu de bico pela linha de fundo. O jogo tá aberto. Nossa, eu tô aqui no meio, hein? Pô, a bola clareou, bateu! Bola pra fora! Bateu de três dedos na bola, cara a cara. Passa por todo mundo, opa, evitou a saída. Eles vão jogando como se pudesse ganhar o jogo em qualquer momento. Tira também, caralho. Pra botar outro, já tem a cor. Traviou. Toque de mão ali na entrada da área. Mano a mano, balançou pra lá, pra cá. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Deu tapinha na bola de letra, Maurício. Defendeu o tipo! Maurício faz esse gol agora, inflama esse jogo mais ainda. Bateu, bola pra fora! Dois homens na barreira. Tá autorizado, hein? Bateu! Perdiou na defesa e foi lá na lateral. São dois bem pesados, garotinho. Ó, vai bater dali? Bateu! Defendeu, olha o perigo! Gol! Gol do flecheiro, a luz tá apagando. 4x3, qual o nome dele? Qual o nome dele? Dezoito, nem comemorou, hein? A luz tá apagando. 4x3. Tem um minuto pra empatar esse jogo, hein? Bateu lá dentro, Vitor! Olha o perigo, ó. Olha o perigo, ó. Bateu no meio da rua! Bola pra fora! Terminou! Força jovem 4, peixeira 3. Tomado, né? Jogo difícil agora no final, pressionado bastante aí, quase quase empatado. Como é que foi isso aí? É, relaxamos, né? É aquele mau hábito que nós temos de, como pra cá tá elástico, a gente dá que relaxar, não pode relaxar, tem que ir até o fim. Quase que os caras empatam o jogo, um jogo importante pra gente, pra gente, é, nossa classificação. Então é isso, serve de lição pro mata-mata. Não pode relaxar, tem que ir até o fim. Lembrando que o futebol puro, né? Bateram de qualquer jeito na bola ali, perderam um gol ali feito e tomaram um gol lá, não foi isso, Tomado? Foi verdade, perdeu um gol feito, achou que já tinha feito, não perdeu porque quis, mas faltou concentração. Tem que matar o jogo. É isso aí, matar o jogo. O jogador famoso falou aqui que tomado, hein? Valeu!